Mais de 40 passageiros denunciaram que foram vítimas de uma empresa clandestina no centro da rodoviária Lucídio Portela. Eles compraram as passagens com preços diferentes e esperaram mais de 3 horas para viajar. Você vai acompanhar agora na matéria do EFREM Ribeiro. É pra onde, senhora? Pra Fortaleza, pra Tendo. Quantas pessoas ao todo? Eu acho que aqui umas 47. E você compraram a passagem de onde? Compramos passagem por preços diferentes. Pessoas compraram de 60, de 70, de 50. Então foi vendido por cara a passagem. Isso onde? Isso aqui dentro da rodoviária. Um ônibus clandestino dentro da rodoviária vendendo passagem para ir à Fortaleza. Qual a empresa que você comprou? Transbrasil. Vocês conhecem essa empresa? Transbrasil foi ela que vendeu as passagens. Você comprou por quanto, no seu caso? 60 reais a passagem, pra chegar a 10 metros da rodoviária. E o senhor saiu pra Fortaleza? É, pretendo ir pra Fortaleza. Que horas é que saia o ônibus? Era pra sair 7 da noite. São 10 e 40 e ainda estamos aqui, esperando resolver o problema. Quantas pessoas estavam indo com a senhora? Quantas pessoas? Cinco pessoas. A senhora e quem mais? Mais três colegas. Aliás, quatro colegas. Vocês iam passar o final do ano em Fortaleza, é isso? Não, a gente ia lançar, resolvendo o problema mesmo. O negócio é o mesmo. Amanhã, amanhã a gente ia estar de volta. Era negócio, é? É. Fazer compra? É. Às vezes compraram a passagem por quanto? Compramos a passagem por 70 reais. Tem algumas pessoas que compraram por 60, 70 reais. É, não sei. O que é diferente? Eu procurei a eles e eles não souberam explicar. Esse homem é clandestino? Ele disse que é, mas está servida da Transbrasil. Então vocês compraram um guichê dentro da... Da Transbrasil. E aconteceu o que com o carro? Após dizer neles, ele queimou um fuzil, não sei o que, foi não. Ele não explica nada, não fala nada e aí fica difícil. Eu já pedi meus 10 reais de volta, que eles cobraram a mais, e falaram que depois resolve. E até agora nada. Eu acho um abuso demais. Um abuso muito grande que estão fazendo com a gente. Ela saiu por duas horas de casa? Eu saí sete horas de casa. Ah, saí oito horas do ônibus? Eu saí oito horas. Sério que a gente tinha que estar sete e meia na rodoviária? E chegava aquelas em Fortaleza? Eu mandei meu esposo me esperar aqui cinco horas da manhã lá em Fortaleza. Essa empresa é clandestina ou não? Como é? Eu creio que a empresa mesmo Transbrasil, ela não é clandestina não. Mas eu não sei quem estava por dentro disso aí, porque o ônibus não é da Transbrasil. Disseram que era Transbrasil, mas botaram um carro eixo aqui não era da Transbrasil. Você não estava com a criança também? Está com a criança? Três anos de idade. Tocou o defeito? Tocou o defeito? Mas é só um probleminha aqui no alternador. Já está resolvendo já, o pessoal vai viajar. É perigoso não? Não, senhor. Não é perigo nenhum. Isso é imprevisto que acontece mesmo. Mas você acha que esse ônibus aqui chega na estrada do Ceará, cheia de buracos daquele jeito lá? Chega sim. O que é isso, cara? O negócio é essa? Isso aqui é problema de alternador. O alternador já foi por aqui. Esse ônibus aqui não tem segurança nenhuma para esse viajar não. Não, sim. Só para o outro lado e... Não. Sei que daqui a pouco ele já está no ponto de viagem. Eu não entrei dentro. A gente recebeu uma chamada do Copom, na qual orientava aqueles passageiros aqui dessa empresa que estavam para destino Fortaleza. Ocorre que o veículo deu prego aí, queimou aí, se não me engano, o alternador e eles estão queixosos com isso e querem chegar aos seus destinos, né? Estão todos dentro de sua plena razão. No entanto, já mais ou menos umas duas horas e nenhuma satisfação tem sido dada no sentido de levá-los ao destino. Então a gente está aguardando mais um pouco para ver se esse ônibus chega, que principalmente eles querem ir para as suas residências. Caso contrário, a gente vai pegar alguns deles aí, fazer a condução até a central e o motorista do veículo para tomar as medidas judiciais cabíveis ao caso. Aí, você viu na reportagem do Efraim Ribeiro, isso não é um problema de alternador não, hein, Brito? Se é problema de alternativa, você pode optar em ir em uma empresa séria e você fica optando por clandestinagem. Isso aí depois acontece em acidentes, um ônibus desses aí é totalmente precário, né, a situação deste ônibus. Aí acontece em acidente e depois a culpa é de nós mesmos. Tá bom?